Bom, nós estamos aqui no curso de fisioterapia do Unicef, precisamente na clínica de fisioterapia. Estou aqui com o Cláudio Longueira, que é o coordenador. Nós estamos aí em vias de terminar as inscrições para mais um vestibular do Unicef e a gente hoje vai falar um pouquinho sobre esse importante curso. Cláudio, prazer em estar com você. Quantos anos de fisioterapia? Prazer, senhora Adele. Boa tarde. O curso de fisioterapia é pioneiro aqui na instituição. Nós temos mais de 30 anos de curso de fisioterapia. É um curso, na minha época, quando eu entrei em 98, só existia três faculdades fisioterapia em Minas Gerais. Era aqui e duas em Belo Horizonte. Então, é um curso pioneiro que ao longo desses anos, tem formado profissionais. Estamos em várias regiões do país com profissionais formados aqui pelo Unicef. Bom, você estima que nesse período, quantos profissionais foram formados pelo Unicef? Na época, 60 alunos por turma, 10 anos, eu acho que mais de mil fisioterapeutas foram formados aqui no Unicef. Importante dizer, né, que esses mais de mil fisioterapeutas, a maioria está exercendo, e não só aqui em Patrocínio, né? Estão espalhados por todo o Brasil e tem a chancela, tem o nome do Unicef em sua formação. Sim, sim. Eu mesmo formei, fui pra Goiânia, né? Trabalhei lá em Goiânia durante cinco anos. Nós viemos pra cá, voltei a trabalhar aqui na instituição, né, como professor. Hoje estou coordenador. Tem vários colegas, quase na sua totalidade, dos fisioterapeutas da prefeitura. São todos os alunos aqui do Unicef. A maioria dos cursos da saúde, né, todos são, todos os alunos do Unicef. Praticamente, quem sai daqui está com um emprego garantido, né? Praticamente garantido, o mercado está em ampla expansão. No Cato, né, que é uma ferramenta de busca, de currículos, no Brasil, ele teve um aumento considerável na busca pouco fisioterapeuta, né? O curso também, ele é novo, 54 anos só de curso, não, da disciplina fisioterapia. Da disciplina, aqui do Unicef, são, você falou bem disso aí. Tem cerca de 32, 33 anos de curso. Aqui dá bem patrocínio. Sim, patrocínio. E o curso de fisioterapia, pela legislação, são 54 anos, né? De conselho, né, de aprovação de conselho, então é um curso novo. Novo, porém, com vitórias, né, já que o conselho já é em busca, o nosso plano de carreira, né, é o nosso piso, já está seguindo todos os trâmites, né, legais, vai ser 4.800 reais, o nosso piso salarial, já estamos lá lutando, brigando, inclusive eu vou ter uma reunião semana que vem, lá em Belo Horizonte, né, também sou delegado do conselho, nós vamos já programar tudo para ano que vem já. Bom, com relação especificamente ao curso, a maioria dos profissionais que, os professores, os mestres, elas só vão ter mestrado, tem doutorado, não tem nada. A maioria dos nossos professores, a grande maioria, são todos mestres e doutores, né, a gente tem incentivo, né, da instituição para a gente buscar esse título, né, Então, a maioria, mestres, doutores, e qualidade de ensino, né, sempre em alta, para manter, né, sempre o curso de fisioterapia em alta. O curso teve 4 estrelas agora no Rio do Estudante, recebi o resultado semana passada, 4 estrelas, então nós estamos entre o luxo seleto aí de faculdades, né. É, e lembrando que, né, a nota 5 para o ensino superior é a nota máxima, e o UNICEF, se não me engano, foi 4.29, né, quase a nota máxima, bem próxima aí da nota máxima. Estamos aqui na clínica, né, onde vocês, na clínica, né, onde os funcionários já começam a fazer o estágio, e onde também os pacientes são atendidos pelos mestres, pelos professores e pelos estagiários. Vamos conhecer? Bora, vamos conhecer. O João Atalati acompanhou, né, está ali o outro grande profissional da área, que a gente vai parar para bater o papo, né, beleza? Mais conhecido como o Juninho, né, é um grande, né, e alto, para dar nada, mas sempre seria o tamanho do homem. Grande profissional também, não só na altura, mas também no seu trabalho. Bom, conta para a gente um pouco do seu trabalho aí, juntamente à clínica de fisioterapia do INSEC. A senhora Édria, aqui a gente está aqui já tem mais de 30 anos, né, então a gente está prestando esse serviço, no caso específico da minha área, é uma área de ortopedia e traumatologia, mas às vezes também reumatológicas, entre outras coisas. E a gente atende a população aqui esses anos todos, é um serviço exclusivamente hoje vinculado ao serviço saúde, né, o SUS, e a gente tem um volume muito grande, né, infelizmente ainda com listas de espera, né, porque a procura é maior do que a capacidade de atendimento, mas a gente consegue fazer um atendimento de uma demanda muito alta de pacientes vinculadas, né, às UBS, né, que chegam para a gente aqui com indicação de fisioterapia nessas áreas, né, principalmente de ortopedia e traumatologia. Você é professor, mas já foi aluno aqui no Unicef, né? Não, não foi não? Não, é. Mas há quantos anos em que eu comecei? É, eu comecei no Unicef praticamente no início, né, do curso, ainda era a FIP, né, eu formei em Belo Horizonte, pelo FMG e já vim, então hoje praticamente eu dei aula para boa parte dos professores que estão meus colegas hoje, né, e eu acho que já que eu tenho, assim, provavelmente há mais de, provavelmente uns 1.500 alunos aí, Cláudio, que é o, assim, que a gente contribuiu na formação deles, né, eu acho que eu estou aqui desde o segundo ano do curso de fisioterapia. Muito obrigado, viu, João? Obrigado a vocês. Bom, vamos continuar, e o Cláudio vai continuar mostrando a clínica para a gente, apresentando os postos de ornais. Fica arejada, né? Entendimentos, não tem o que vai ser. Aqui são os postórios individualizados. Individualizados. Aqui tem a mão de... Ele é um laser, é um laser, utilizados para anti-clinatórios, e contrazantes, né, mas a área otopédica, a gente também está... A gente já tem... Aqui seria uma sala de arquivo. Sala de arquivo, né? Aqui do outro lado ali, nós temos... Do outro lado ali, nós temos... Pode mostrar. Pode perguntar. Ali, nós temos que fazer, realizamos atendimentos na área da saúde da mulher. Aqui na região, o único que nós atendemos, os SUS, né? Incontinência urinária, incontinência percal, pré-parto, né? Pós-parto. São várias salas, né? São várias salas aqui, os únicos aqui da região que atende pelo SUS. Único que atende pelo SUS? as culturas, né? Da parte da coitinência urinária. Ok, a gente vai conhecendo ali as dependências... É, aqui é uma sala, né? De atendimento. O poucos está... Está no finalzinho, né? Do atendimento. O poucos, pacientes. Nessa sala aqui, nós realizamos atendimentos nas áreas de ortopédia, neurológica, reumatológica, né? Saúde da mulher também. Todas as áreas que a gente atende aqui, tá? Ok, a gente vai pedir autorização dos pacientes ali pra entrevistar. Vem acompanhar aqui de uma hora. Vem acompanhar aqui. Podem entrevistar o senhor? De uma hora. Opa, de uma hora. Então vem a carta. Autorizado ali pelo paciente. Qual que é o nome do senhor? Moisés Lázaro Alves. Sr. Moisés, prazer em falar com o senhor. A gente se conhece pessoalmente, mas agora o entrevistando. O senhor está fazendo a fisioterapia aí? Teve algum trauma? Alguma lesão? É, eu fiz uma cirurgia de prótese total do joelho. E está em recuperação. Quer mostrar ela? Rapaz, mas o senhor está subindo até a escada já? Claro. Está com 60 dias. 60 dias. E está sendo importante esse trabalho aqui da fisioterapia noicef, senhor? Acredito que se não fosse ela, eu não estava andando, não. Que maravilha. Nota 10. Tem que fazer excelente. Nós estamos conversando com a Maria Clara, né? A Maria Clara, eu apresento ela pra gente. Maria Clara, ela está no décimo período, né? Vai formar agora, no dia 15 de dezembro, o último dia do estádio. Aí eles vão fazer uma prova em UBNAD aí, do governo, né? Em janeiro ela já está apta a atender. Já como, vai deixar de ser aluna, vai ser colega de profissão. Prazer, pessoal. Espero aí que a gente possa estar atendendo a todos, né? E trazendo, como fiz a perapenta, né? Melhor atendimento pra vocês. São Moisés, prazer em falar com o senhor, viu? Obrigado. Boa recuperação já está tendo, né? Que seja concluída. Evolua mais, né? Se Deus quiser. Abraço, viu? Continuando, gostando que é a parede sobre isso aí pra gente. Aqui nós temos, né? A parede que nós utilizamos mais de um pedido, né? Outra som, parede tens, né? Que nós utilizamos pra... Alguns, né? Mas pra medidores. Mais vezes, né? E temos um espaço pra reuniões, né? Onde os estagiários realizam... Tem outro espaço. Tem. Tem, onde eles realizam atendimentos, né? É, eles estão realizando... Os líderes estão realizando trabalho agora. Aqueles realizam trabalhos, né? Desculpem caso, né? São profissionais também que afirmam o quê? É, eles... Não, são... Estão dez períodos também. São estagiários. Ah, são estagiários. É. Só que eu não tenho coelhento deles, né? Vou pegar o depoimento deles. A Marina e a Stephanie. Stephanie Marina. Me fala um pouquinho aí, do... Dessa experiência de vocês como alunos, agora estagiários, brevemente, formandos e ex-regresso do INSEP. Fala aí, Stephanie. Oi, tudo bem? Prazer. Meu nome é Marina. Estou no décimo período do curso de fisioterapia. E é muito bom, porque a faculdade, ela nos prepara, e aí, com a parte teórica. E nesse último ano, a gente pode ligar a teoria com a prática. E tem os nossos professores que tiram nossas dúvidas, e nos dá muita segurança pro mercado de trabalho, porque falta pouco tempo, né? Muito obrigado. E você, Stephanie? Ah, pode falar o meu nome dela, minha? Muito bom. A faculdade dá um apoio muito grande pra gente, em questão da prática no último ano. E os supervisores têm tirado as nossas dúvidas, o Claudio, dando todo suporte pro ano que vem, já tá no mercado de trabalho preparados. Se Deus quiser, parabéns a vocês. Obrigada. Bom, Claudio, né? A gente tá notando pela alegria aí dos estagiários, que realmente é um curso muito produtivo. Tem mais uma sala aqui? Tem. Essa sala aqui é a pediatria. Essa sala é a pediatria. É, vamos só mostrar ela, se tiver atendimento, a gente não mostra. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Mas vamos mostrar a sala da pediatria. Pode entrar aí, Jouto. Não tá tendo atendimento agora? Mais um período da manhã, senhor. E, mas atende aqui e lá também, né? Não é só específico aqui, né? Eles fazem elas de um atendimento, atendimento naquela sala maior. Aqui a gente nota que é temático, né? As crianças se distraírem, tem alguns brinquedos, a gente ajuda aí no processo. O processo de habitação, né? Bom, tem que usar o último, né? Pra distrair e atender. Bom, mas o que a gente pode ver aqui, né? É nesse espaço aqui que nós temos, e lembrar o seguinte, tem a clínica aqui, só que nós temos convênios, parcerias com a Prefeitura e com a Santa Casa. Nós atendemos lá no Centro Comunitário do Padre Damião, né? Atendemos os pacientes da Matinha, Santa Terezinha, São Judas, né? Tudo pelo SUS. E atendemos na Santa Casa também. Lá na Santa Casa tem um campo de estágio, na UTI. Os alunos atendem lá nas enfermarias e na UTI da Santa Casa de Patrocínio. Vamos chegar pra cá, João, pra gente ficar com espaço maior, pra gente poder encerrar com o chave de ouro, esse bate-papo, essa entrevista com o Cláudio, que é coordenador da fisioterapia. Bom, Cláudio, então, além da clínica aqui, vocês atendem no Padre Damião e mais algum local? Nos postos de saúde também, nas unidades de base de saúde? Nos postos de saúde, nós realizamos projetos de extensão. Nós estamos realizando projetos de extensão nos Centros de Educação Infantil de Patrocínio, onde nós estamos ajudando, ensinando a técnica de desengasgo, né? Para as crianças, as criancinhas de seis meses a cinco anos de idade, que podem vir encasgar uma creche. Nós estamos treinando os professores, né? Alguns já são treinados pelo município, mas outros não. A gente está fazendo esse treinamento. E aí, realizamos também o projeto de extensão nas escolas de ensino fundamental, onde nós vamos começar a fazer avaliação postural de todas as crianças de patrocínio em busca de dar escoliose. Se tiver, nós vamos orientar os pais, né? Para buscar a melhor forma de tratamento, quanto mais ver, melhor. E aproveitar a oportunidade, né? Nosso vestibular, né? Vestibular. As inscrições até o dia 17 deste mês. Provas dia 18. Dia 18, o período da tarde, né? São 20 questões, mais a prova de redação. E estamos aí com uma expectativa boa, né? De um bom público para vir prestigiar aqui o nosso vestibular. Maravilha. Até eu sou aluno do BICET. Veja só. Com mais cinquenta e tantos anos aí, a gente já resolveu também fazer o curso de direito. E prova que a idade, quer dizer, limitação. E a qualquer tempo é tempo de aprender. E a gente conclama, né? Não somente o jovem que está saindo agora do ensino médio, mas a pessoa madura já que queira fazer o curso, buscar uma ocupação, é muito importante, né, Luciano? Não, é muito importante. E lembrar também que, além desse incentivo, né? De voltar a estudar. Lembrar que nós temos bolsas, né? Para a segunda graduação. Nós damos desconto para a segunda graduação. Nós temos ProUni, Fies, e vamos começar com a Bolsa Social. Então, o aluno que queira estudar, que não tenha condições de pagar a nossa mensalidade, o assistente social vai fazer a pesquisa social, né? E, dependendo da situação do aluno, o desconto começa de 70% até 10% de desconto durante o curso inteiro. Obrigado, viu, Claudio? Parabéns, Claudio, coordenador do Político de Esoterapia. Portanto, não se esqueça, dia 17, sexta-feira, encerra-se as inscrições para o processo seletivo. Um abraço. Muito obrigado e boa tarde a todos. Boa tarde.